Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com The King of Fighters All Stars E bora lá, vamos continuar aqui as nossas questzinhas, certo? Vamos lá então, lembrando se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força, não custa nada A última parte a gente fez ali do Yamazaki, certo? Aí eu fiz essa aqui em off Falta um bônus para fazer aqui, vamos fazer esse bônus logo E a gente vai ali para a quest do Yamazaki Yamazaki não, é o Yamazaki que a gente já fez Vamos lá, Kyozão, construiu esse carro, hein? Nossa, esse skill Vamos mexer aqui Do Pekyozão Do Pekyozão Do Pekyozão Forte que é melhor Aê Aê, foi tranquilo até Tranquilinho Ok Beleza, agora vamos para a quest da Mai Estamos perto de acabar aqui Vamos lá, Mai Vamos ver o que temos aqui de bom para a gente Eu vi um cara Eu vi um cara reclamando no Facebook lá, né? Tem muita gente fazendo, falando aí o que queria e o que não queria no Coffee 15 Eu vi um cara falando que não queria mais Aquelas rasgadas de roupa no final dos rounds da Yuri e da King, tá ligado? Ai, caramba, é cada uma, viu, mano? Que que isso muda aí? Que que isso prejudica o jogo, né, cara? Ai, meu Deus Se fosse a do Iori rasgando, a do Kyo, a do Ka, ele ia adorar Porque as mulheres, tá ligado? Ai, caramba, mano Esse cara é foda, viu Ele fala cada merda Bora, Kyozão As meninas aqui na praia Calma aí que ele tá no automático aqui, eu tô vacilando Deixa eu tirar Calma, calma, muita calma Um tiozinho lindo pra lá e pra cá é igual um louco, olha lá Toma, vagabundo Segura Oh, yeah, se lascou, hein Não morreu ainda não, hein Cai, mano, eu gastei todas as minhas skills ali e não fiz nada Eu não chamei o Kyo pra me ajudar Poxa, minha Zen Lab tava bem forte, hein Fala um bagulho pro seu, tá bem embaçada essa mulher, meu Deus, me deixou tonto Ô, louco, que isso Não dá tempo que eu deixei o especial, não Vou matar ela logo O forte, né, o especialzãozinho Tá bom É, dá um trabalho daqui Normal, né, tô jogando normal, tá dando trabalhinha Tão falando aí que a versão global lança aí mês que vem, né, tô falando que é primavera, falar que é primavera que ia lançar Vamos ver, vamos ver Tchau, tchau, tchau 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 Seguro, Rojão. Vou tomar o Orocho aqui. Opa, não é dar o beijinho do Veneno aqui não. Ah, a mãe tava deitada. Subindo Mara que ele é bom, porém ele toma uns golpezinhos aqui, o sangue dele desce muito rápido. Quero se eu era o máximo desse rank aqui, será que vai ter o 99? Ou até o 100? Ou não tem fim, né? Vai subindo. Parece que agora é a mãe, hein? Bora aqui, ô, bora aqui, ô. Vai do canto aqui, ô, só do canto. Se tá no canto aí é B.O. É B.O. Do canto. Eita. Vem, mãe, vem. Cara, reclamar que rasga a roupa das mulheres é palhaçada, né, velho? Eu vejo a Yuri e já lembra desse comentário desse cara. Ah, eu cortei a parte que hoje chama ela aqui, que droga. Nossa, mas dá licença, doido. Segura, ah, foi pular de errado. Me lasqueixões. Não é pra defender não, Terry, você tá atirando. Não é pra defender não, Terry, você tá atirando? É, tô pequeno, aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O que a Roo pra bora vai poder? Oze 100? Oze 100? Maravilha, terminamos aí, deixa eu pegar esse balzito aqui Dá esse ticketzinho, maravilha, mano Então é isso aí, galera, eu vou encerrar por aqui Próxima parte a gente vai pra quest do Kyo, né, se não estiver enganado E aí a próxima já é o Rugal Inscreva-se no canal aí se não for inscrito Vou ficando por aqui, até a próxima e fui Inscreva-se no canal